Estou seguindo Jesus à frente Jesus é o guia Onipotente Atrás do mundo Jesus à frente Atrás não falto Não falto não E para Jesus Uma linda salva de palmas Oh, meus irmãos Olha, estou voltando Cheio de história bonita De gente abençoada Que você vai ver nos próximos contos Hoje, por exemplo, já vou mostrar um pouquinho Lá da Alemanha, da cidade de Frankfurt Que foi a primeira Fizemos seis cidades da Alemanha Depois fizemos várias da Romênia Ainda fizemos uma da Moldávia Ainda a capital E Deus aí só abençoando, só curando Libertando, fazendo prodígio Coisas espantosas Mas hoje eu quero falar do amor Hoje é dia de falar do amor Do amor de Deus que Ele tem por nós E como é que esse amor Missionário Vamos ver lá em Cantares de Salomão Capítulo 8 Versículo 7 O que que diz aqui em Cantares A gente tem que estar sempre lendo A Bíblia, pessoal Não repetidamente O Salmo 91 Tem pessoa que só quer saber do Salmo 91 Tem tantas outras palavras Que vão fortificar a sua fé Que vão dar poder para você Que vão abrir o seu entendimento Que vão fazer você vitorioso Você tem que fazer esses passeios Pela Bíblia Sagrada Aqui o escritor sagrado diz o seguinte As muitas águas Não poderiam Apagar esse amor Nem os rios afogá-los As provações que a gente passa Os problemas E as vezes vem Parece que são mais fortes Do que o amor Não O amor é muito mais forte Porque o Deus A única definição de Deus na Bíblia É que Ele é amor Ele gosta da gente Ele quer melhorar a gente Mas nós somos muito bobinhos Deixamos as tentações acontecerem E quando vem as provações Vem as dificuldades A gente fala até que eu vou abandonar Deus Que Deus não goste de mim Uma vez os discípulos falaram isso para Jesus O Pedro falou isso Jesus fez um discurso tão forte De vez em quando Tem que fazer mesmo Porque a gente precisa parar e entender Peraí O que está acontecendo comigo? Eu estou me deixando levar pela tentação Eu estou perdendo a bênção Não A minha bênção é esta Então Aí você volta para a palavra de Deus E quando a gente não tem Esse entendimento da palavra A gente fala Bobeira Ah não Ah Deus não gosta de mim Seja o que for Que vai acontecer comigo Não Não fala isso Se você morrer Sem Jesus Sem estar em comunhão Você do jeito que morre Continua Você vai para o lago Fogo e enxofre De onde nunca sairá Nunca sairá Vendo essas histórias das guerras Pessoas morrendo Eu fico pensando Meu Deus Essas pessoas nunca vão sair do sofrimento Porque para ir para o céu Não é que você tem que sofrer aqui no mundo Nada disso é verdade Para ir para o céu Você tem que entender O que Jesus fez na cruz por você Nós já nascemos separados de Deus Não é o adutério Que vai levar a gente para o inferno Não é o crime que vai levar Nós já estamos no inferno Isso só vai complicar a nossa situação E uma vez Caindo nesse lago de fogo e enxofre A pessoa nunca mais sairá É um lago sem fundo Se daqui um trilhão de anos Ainda está caindo No meio daquele sofrimento todo Uma hora de agonia A gente não aguenta Já pensou irmão E o espírito nunca acaba É o nosso espírito que vai sofrer Se a gente for para lá Agora esquece esse negócio de inferno Que isso fede muito Isso vai mal Vamos pensar no céu O céu nunca vai parar A felicidade É o mundo da perfeição Lá não tem demônio Lá não tem traição Lá não tem mentira Não tem nada Quem for para lá Está preparado pela palavra Se você não está Você não vai Não, na última hora Deus é bonzinho Não tem esse negócio de última hora Ele contou a parada As dez vírus Cinco não tinham Óleo e a unção E não entraram Perderam Então a gente Tem que se preparar Para poder ir As muitas águas Grandes provações Coisas que realmente Parece que não tem mais fim Que não poderiam apagar Esse amor Nem os rios Afogá-lo Não tem jeito Ele continua O amor de Deus em nós Preparando-nos dia a dia Através da oração Que nós devemos fazer A abertura de coração Não é aquela oração De bobo não Tem gente que vai fazer oração Fica até indo Parece que tem vergonha De falar com Deus A gente está num restaurante E tal Irmão faz Dê graça aí Senhor Deus Amém Deixa eu vou fazer oração É tão bonito O Senhor Deus Obrigado por esse alimento O Senhor está nos dando Os caras que não conhecem Já evangelizam Ele fala com Deus Eles vão logo analisando Deve ser bom isso aí Senhor Deus Nós pedimos tudo Em nome do verdadeiro pão Que é o Senhor Jesus Esse é o nosso alimento Aí Deus abençoa Você come Não passa mal Aí tem um negócio De refluxo Não sei lá mais o que Deve ser pelos anos Que a pessoa Simplesmente Não agradeceu a Deus Continuando aqui Ainda que Alguém desse Toda a fazenda De sua casa Por esse amor Toda a prosperidade Que houvesse na casa dele Certamente A desprezariam Não adianta Para que a gente vai Vai trocar esse amor Não tem jeito A gente foi alvo Do amor de Deus João 3,16 Porque Deus amou O mundo de tal maneira Não tinha mais jeito Deixa para lá Vamos sofrer a eternidade toda Não Ele escolheu o melhor do céu O seu unigênito Único filho Ele não era o primogênito Ele era o unigênito Filho único Nós quando aceitamos Jesus Passamos a ser filho de Deus Por adoção Mas ele não Único unigênito Filho mesmo de Deus É a palavra de Deus Fez aquele processo Todo Que ela se encarnou No vento de Virgem Maria Nasceu Jesus E ele então Fez a obra completa E ele Por isso ele está conosco Ele nos amou Até o fim Tendo amado os seus Diz a Bíblia Amou-os Até o fim Amigo Se você é de Jesus Ele continua amando você Mesmo que você esteja no pecado Ele está dizendo Volta Não é amando Fechando os olhos Não Ah não Isso eu não vou ligar Não é ligar Não é que não tem condições Deus é santidade Da santidade Da santidade Não pode tolerar Tolerar o pecado Não tem como Ele atolerar o pecado Pecado Queima o coração dele E esse fogo Ele é um fogo consumidor Destrói a pessoa Então Ele está esperando Que você volte para ele Para ser abençoado Você que está em casa Aí pensando Até em fazer uma loucura Com a sua vida Se você não está vencendo aqui Você acha que vai vencer Do outro lado Você nem sabe Como é que é lá Aqui você sabe Volta para Jesus correndo Que Deus vai mudar você Completamente Aí diz aqui Olha As muitas águas Não poderiam apagar Para com esse negócio Eu estou decepcionado Com Deus Teve uma reunião dessa Depois que me falaram Eu queria falar Com essa menina A menina Aleijadinha Coitada E alguém disse para ela Que foi Deus Que castigou ela Olha que coisa imunda E a mãe depois contou Eu estou tentando Para ela Para conhecer Ela disse que odeia Deus Mas ela viu Muita gente ser curada Eu sem saber Eu falei com ela Olha Se você cria Deus faz também Mas estava lá Mas ela não foi curada Mas não cria Com a cara Emburradinha Mas vamos Continuando Para Deus salvar Aquela vidinha Que alguém Usado pelo demônio Diz Não foi Deus Que castigou você Ah se castigou Então ele não presta Nada Ele é amor Ele quer amar você A mentira de ninguém Interessa para a gente Nos interessa a verdade Nua e crua Ele amou o mundo De tal maneira Que deu Ele foi dado Ele veio Sofreu as nossas doenças Enfermidades Dores Pelas suas feridas Fomos curados Sofreu as nossas iniquidades Transgressões Pecados Erros Nós somos perdoados Pelo derramar Do sangue dele E nos purifica Completamente De a tal maneira Que ele diz Aquele que está em Cristo É nova criatura As coisas velhas Já passaram Que coisa bonita Pessoal Não importa Quem você foi No passado Não importa Quem você é Aposto ter aceitado Jesus Se não aceitou Aceita hoje E começa uma nova vida Com Cristo Você vai ver O que ele vai fazer Na sua vida Ele vai pegar você Lá da sarjeta Do monturo E vai por você No meio de príncipes Ele quer prosperar você Em nome de Jesus Amém Daqui a pouquinho Tem mais Estou com saudade Que você vejo O que aconteceu Lá em Frankfurt Por favor As campanhas de fé Atravessam fronteiras E a jornada espiritual Pela Europa Começa em Frankfurt O missionário Conduziu a reunião Em português E muitos dos presentes Eram romenos O pastor Hilton Fez a tradução Para o romeno Garantindo que Todos os irmãos Pudessem acompanhar A mensagem Meu irmão Meu desejo É que todo Cristão do mundo Seja uma Extensão Das mãos de Jesus Que aprendam A falar a palavra Da fé A orar Pelas pessoas A curá-las Porque aí Nós vamos ter Um mundo melhor Os movimentos Limitados Por problemas Na coluna Não existem mais Depois da oração Da fé Para o seu problema Eu tenho sofrido De dores na coluna Há muito tempo Há quanto tempo Você sofre? Um, dois, três anos Dá essa Essa bengala Para alguém aí Vai andando aqui agora Bem rápido Sem medo Sem medo Fora a frica Vem, vem Bem rápido Bem rápido Bem rápido Não tenha medo É o mesmo Fora a frica Vem, vem, vem Vem, vem Mais rápido Mais rápido Vamos mais rápido Tem que vir Agora que tá na hora Deus tá dando a bênção Volta pra lá Bem rápido Agora Vem rápido Você ainda sente dor? Eu estava com dor Eu estava com dor desse lado da cabeça E minhas pernas doiam muito Mas já me sinto um pouco melhor O que que melhorou? Sim, me sinto um pouco melhor Agora depende da sua fé Quanto mais a senhora andar Mais a senhora terá Vem andar Vem andar Vem andar Vem andar Vem andar Agora vamos andar rápido pra cá Rápido Pra coluna Mais rápido Mais rápido Do nezeu desse leagachar Mais rápido Vamos pra lá Correndo agora Vamos correr Vamos correr Vamos correr 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 81 anos Glória a Deus Tá melhor agora? Sim, estou melhor Aleluia Eu estava com problemas E dores na cabeça Não tem problema Agora você está livre Eu não conseguia me mover Não, já passou tudo isso Isso é o passado E este é um trecuto Isso já tem a faculdade Libero Hoje só pode andar normal O nosso normal A gente vai recuperar a viagem Vai andar normal Vai andar normal Isso Não fala problema Vamos lá Solução agora Isso 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 Bem rápido Bem rápido Você está melhor? Um pouco melhor Um pouco melhor Vai andando mais Acabou Acabou Isso Anda mais rápido Mais rápido Mais rápido Mais rápido Na segunda oração O pastor Hilton Ora junto com o missionário R.R. Soares Na mesma fé E recebe mais testemunhos De pessoas curadas Eu estava com dor no coração E quando eu fui curada Eu levantei a mão E eu senti um poder Há quanto tempo você estava com essa dor? Desde que eu era criança Desde criança? Eu senti um alívio E senti a cura em meu coração Glória a Jesus Aleluia Eu não enxergava de perto Nem de longe Eu fui ao médico Eu tenho óculos Mas eu não trouxe os óculos comigo hoje Lê alguma coisa para nós Vamos ver Agora são 8h15 Sim Eu consigo enxergar bem Obrigada Jesus Estou curada Ela é sogra da minha cunhada E ela se chama Barvun Mihaela Vamos aplaudir a Jesus Cada campanha é sempre cheia de inspiração e cura Obrigado Senhor pelas maravilhas que faz no nosso meio É bom pregar o evangelho pessoal É uma verdadeira maravilha para a gente Que a gente fica alegre, contente Ver pessoas largando o begalo Teve reunião que foi demais mesmo Muita gente curada Essa também foi bastante E Deus aí continua fazendo a obra dele Nós vamos agora ver mais do amor agora E é um estudo em João capítulo 15 Começando no versículo 9 Jesus está falando assim Só esse versículo aqui Já seria o suficiente para nós nos preparar Para fazer a obra Enquanto você encontra Deixa eu dar dois avisos Pessoal de Brasília Nesse domingo agora Cinco da tarde Eu vou estar com vocês aí Uma reunião só E vai ser ali na nossa igreja Do plano piloto Você tem a rodoviária Aí você olha em frente Tem o Conique Conjunto Nacional Ali tem a subida para os hotéis J.K. e Mahata Ali no pé da subida Era uma subidinha Bombinha Negócio de 50 metros No pé dessa subidinha Está a Igreja Internacional da Graça de Deus Fácil Tem sacionamento ali para mil carros Então você pode ir Que você vai ser bem recebido Mas chega no horário E vai até o final Porque Deus vai fazer coisa grande em Brasília Nesse domingo Quero ver você lá E na sexta-feira seguinte Vai ser dia 8 Eu vou estar lá em Campinas Às nove e meia da manhã Fazendo uma grande reunião E depois duas da tarde Em Jundiaí Em Campinas Na nossa igreja Na Avenida Expedicionários 80 E na nossa igreja De Jundiaí Cadê o Carlos? Cadê a Thaís? É Rangel Pestana? 2-2-2 2-2-2 Alguém falou Não é o Carlos não Mas o Carlos está todo saliente aí pessoal Vem cá vassoura Vem cá Carlos Você deixa sua mulher não É sua Agarra ela Ela é Expedicionário 80 em Campinas Está certo? Antiga loja Seller Não esquece o negócio de loja Antiga já morreu Se ele aceitar do lado lá Obrigado pelo comercial de graça aí Então Ali nunca houve nada Ali é Igreja da Graça É o edifício todo ali Que é a igreja E o Carlos é Rangel Pestana 2-2-2 Exatamente missionário No centrão da cidade de Jundiaí Quando é 22 Fala que é dois patinhos E 222 Como é que fala? Três patinhos Três patinhos Tá bom Obrigado É no centro Só isso aí Então deixa eu preparar você agora Para você participar dessa benção Olha o que o Senhor Espírito Santo Usou o apóstolo João Para escrever Jesus falando Como o Pai me amou Também eu vos amei a vós O que é amar Irmãos? Biblicamente Você vai entender O Pai me amou igual Ele era o filho Deus tinha uma atenção completa O filho não podia falar Uma palavra Fora do que estava prescrito Porque ele ia complicar Ele não inventou nada Ele disse Tudo que eu falo e faço Falo e faço Como vejo o Pai fazer Assim nós temos que ser A gente tem que ir estudando a Bíblia Mudando o nosso caráter Antes não Bateu, levou Sou o Pai viu curto Agora não Nós somos pessoas de Deus mesmo Pessoas que fazem A vontade do Senhor Deus Como o Pai me amou Também eu vos amei a vós Aí ele fala assim Permanecei no meu amor Eu que tenho que permanecer Você que tem que permanecer Não é ficar agora Deus me ama Me ajuda Não, já ajudou Nós temos que mudar Esse negócio Que Deus tem que me curar Jesus já nos curou Nós temos que crescer Na fé Para mandar o mal embora Sai de mim agora E o mal está crescendo E você está orando Oração religiosa Deus eu não entendo Por que o Senhor não me cura Mas eu já disse Ele pode falar com você Que pelas feridas de Jesus Você foi curado Então você não precisa mais Ficar agora mendigando É a mesma coisa Você pode ser O maior pecador da cidade Você ouviu o evangelho E fala Deus eu quero mudar Eu confesso que eu pequei Assim, assim, assim Tudo que você saber Você vai confessando O que eu não sei O Senhor sabe de tudo Me perdoa agora Mas não tenta dar o tombo nele não Às vezes tem pecado Que você tem que confessar mesmo A ele a quem você deu prejuízo Você era o gerente da loja Comprou um carro Uma casa com o dinheiro do patrão Você tem que um dia Falar com o patrão Ah, mas eu não tenho coragem Uma irmã me disse um dia Missionário Você sabe que eu nunca adoterei Aí você entendeu Que foi tentada, né E sabe o porquê Porque eu teria que confessar E se eu não vou ter coragem Se eu não confessar Eu ia para o inferno Mas eu não quero ir para o inferno Aí oportunidade surge Não, não quero nem saber disso Eu sou de Deus É desse jeito que a gente vive, irmão E não tem que bancar o santarrão Não, não Existe as sentações que aparecem Você resista a todas elas Em nome de Jesus Se acerte Aí você vai E fala com Deus Hoje eu quero mudar Confessei O que eu não lembro agora O senhor pode me lembrar Depois eu vou confessar Mas considero como confessado E me perdoa Aí você sente uma paz no coração Ele perdoou Eu vou honrar a minha palavra Acabou O bandido O adulto O mentiroso O ladrão Acabou Agora nós somos de Jesus Versículo 9 10 agora Se guardares Os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Você sabe o que Deus quer de você O que tem falado com você Nessa campanha eu disse Olha como são benditas as pessoas Que ajudam as nossas missões Porque não chegamos lá Para ter aquele povo Não à toa não Nós estamos nas mídias sociais Falando da palavra de Deus Temos as traduções Por exemplo Esse culto agora Está sendo traduzido Para 19 idiomas Os tradutores É trabalho deles Tem que ser pagos E quem paga? A oferta do pessoal Todos eles Tudo com documentação Tudo direitinho E nós estamos com 19 Inglês, espanhol Romeno Árabe Francês Língua do Paquistão Japonês Coreano Italiano Língua do Cambódia Russo Hindi da Índia Nepalês do Nepal Alemão Marathi De Marahastra É um estado É o São Paulo da Índia Mumbai É a cidade de São Paulo da Índia Quer dizer A riqueza que tem esse estado Esse estado lá tem para a Índia E a língua lá A Índia tem uma língua normal Que é o Hindi Fala em todo lugar Mas cada estado tem a sua língua Esse aqui é Marathi A língua traduzida para eles Teve um caso bonito O Facebook só aceitava Dar uma página para nós Se nós tivéssemos pelo menos 100 seguidores Não tínhamos Aí eu falei que no programa Alguém deve lembrar Você que está aí assistindo Em Marahastra E está sendo traduzido E você não está me seguindo Porque tem gente que gosta de comer Mas não gosta de pagar Mas não paga nada É só seguir Aí eu falei Eu não estou traduzindo a língua de vocês Eu não estou traduzindo a língua de vocês Porque vocês não estão vendo Irmãos Um ou dois dias depois Eu estava com seis mil e poucas pessoas me seguindo Você vê quantas pessoas E tem aqueles teimosinhos Teimosos Que não fazem de jeito nenhum Não, não quero Não quero Não vou fazer E se fizeram Aí estamos lá Abençando o povo Graças a Deus por isso E que mais? Grego Húngaro Bengali Que é de Bangladesh Bangladesh E também Dois estados lá Que falam essa língua na Índia E o Indonésio Que é bem maior do que o Brasil Em população E graças a Deus Porque tem patrocinadores São pessoas que estão provando Que amam a Deus Estão permanecendo no amor de Deus É dizer assim Se guardar os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Do mesmo modo Que eu tenho guardado os mandamentos de meu pai E permaneço no seu amor E graças a Deus por isso Deixa eu dar um testemunho pra você É Essa ameaça de a guerra aumentar Você sabe Ninguém é bobo O negócio é sério Vamos orar pra não aumentar E eu falei com o pastor Olha pastor Se acontecer Eu não posso ficar três meses aí parado Que eles fecham o espaço aéreo Eu vou ter Como é que eu vou voltar Pra cumprir as minhas obrigações E onde é que eu vou ficar Que dinheiro eu tenho Pra ficar no hotel Porque A coisa fica brava né Você tem que ficar Na estação de metrô Com medo que se me dão Mas eu falei assim Mas o Deus Deus me dá um aviso Aí um dia eu tava dormindo Tive um sonho Tinha quatro pessoas assim Uma voz assim Você vai Eu vou Acordei e falei Eu vou Fui e voltei Não teve nada Quer dizer Você perde uma certeza de Deus Sem paz Mas fui numa paz tremenda Isso ia acontecer Não vai acontecer Ele não ia mandar pra uma fria Não vi a minha imagem Eu vi quatro pessoas De perfil assim De lado Melhor dizendo Aí ele virou assim Você vai Aí eu acordei na hora Eu vou Pode deixar que eu vou Isso é bom Agora você vai ser abençoado Fala Eu vou Oh caramba Você tá perdendo a coisa A pessoa cai na sua mão Vou ficar de pé agora Você em casa A mesma coisa É que o Daniel Não tá aqui Pra cantar a canção nova dele Eu vou Eu vou Eu vou Assumir a minha posição Agora irmão É pra você assumir Eu vou mandar Todo mal sair Em seguida Eu não quero que você Envergonhe a Jesus Não Eu quero que você Creia que Deus Vai tocar em você E vai tocar mesmo Agora em nome de Jesus Vamos agora fazer oração Curve a cabeça Feche os olhos Comece falando Baixinho com Jesus Ninguém precisa ouvir O que que você precisa Dele agora Eu não sei falar com ele Pensa que você tá falando Como missionário Missionário Eu preciso que o Senhor Senhor Jesus Me ajude Fala Senhor Jesus Eu preciso receber Essa benção Fala com ele Eu vou agora Orar por você Pai Em nome de Jesus Eu entro em tua presença Para desfazer Todo mal Que está na vida Dessa pessoa Que crê A tua palavra Diz Que quem crê Vê a tua glória Eu creio Pai E quando dois De nós Concordarmos Porque cremos Lógico Seja qualquer coisa Que pedimos Determinarmos Exigirmos Isso será feito Por ti Pois pai Eu já te agradeço Agora pelas pessoas Que vão ser curadas Eu ordeno Destruídos Diz Eu creio Muito obrigado Jesus Agora olha pra mim Procurador agora Faz o que você não podia fazer Você que não podia sequer fazer Isso aqui Faz Você só levantava o braço Assim Não tenha medo Levanta até em cima Agora Isso Põe na nuca Isso Põe nas costas Vai colocando Isso Vai fazendo Vai fazendo com o joelho Vai fazendo agora Com o tornozelo Faz tudo que você não podia fazer Ô missionário Como é que eu faço isso Vai fazendo Isso é pra isso mesmo É um molejo Você não quebrar o pé Quando o terreno Tiver um deslível Mas agora O que mais você está sentindo Procura o caroço e tudo Olha pra mim Deus curou você agora De uma dor De qualquer mal Eu não vou entrevistar não Só quero que levanta a mão Em nome de Cristo Levanta a mão Que eu quero contar agora Desse lado aqui Isso Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove pessoas Amém Aqui na frente agora Levanta a mão e faz assim Que é melhor pra mim Uma, duas, três Mas levanta mais a mão assim Quatro Isso Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Não abaixa a mão não Dezesseis Eu tenho um que por acaso eu conto Eu acho que ele contou comigo aqui Dezesseis, dezessete pessoas E desse lado com dezenove E desse lado com dezenove, trinta e seis Desse lado aqui agora Levanta a mão que eu quero ver Olha Uma, duas, três Balança a mão que é melhor Quatro, cinco, seis Seis aqui Trinta e nove, quarenta e cinco E lá na galeria Levanta a mão assim Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Desse lado assim Vai assim Nove, dez, onze, doze Desse lado aqui Finalzinho aqui agora Uma, duas, três, quatro Quatorze, quinze, dezesseis Dezessete, dezoito, dezenove Vinte pessoas Vinte e uma Com mais quarenta e cinco Sessenta e seis pessoas Senta um pouquinho Daqui a pouquinho tem mais Ô maestro Vamos a essa novela da vida real Ver o que que Deus fez na vida dessa pessoa Em nome de Jesus No dia quatro de maio de dois mil e vinte Marco Antônio passa muito mal Passei mal uma noite E chamei pela minha esposa E aí me levou pro carro Meio que arrastado Não tava bem Cheguei no hospital Quando furaram o dedo dele Tava com setecentos e trinta de glicemia Ele entrou na UTI Já em coma A técnica de enfermagem Lourdes Presenciou todo o atendimento médico De Marco Antônio Uma glicemia normal é de Noventa a cem É a glicemia alta Ela por mais que então a pessoa é diabética Ela fica em duzentos, trezentos no máximo A dele em setecentos e pouco Por isso que ele entrou no coma Ele tava com coma glicêmico No dia oito do cinco A médica me ligou Ela falou assim Seu esposo ficou quarenta minutos morto Totalmente morto Parou tudo Ele teve uma parada cardiorrespiratória A médica com a equipe dela Eles ficam No mínimo No mínimo Eles ficam massageando Um paciente De dez a quinze minutos Porque o coração Tem que voltar a bombear O normal deles é ficar esse tempo E parar Ver no monitor O coração não voltou a bombear Aí eles já dão como morte Avisaram o pastor Fernando Que é o meu pastor Nisso o pastor falou Eu vou lá Aí ele foi No caminho Conversou com o missionário O missionário falou Olha eu vou Eu vou desligar Eu vou orar Eu já te ligo O missionário ligou E falou assim Olha Eu já orei Ele não vai morrer Aí o pastor falou Amém e tal E nisso Nesse trâmite Eles fazendo massagem Uma médica Que na verdade Pela demora Dos quarenta Para cinquenta minutos Os médicos Que estavam auxiliando Já meio que Eles já tinham deixado E ela continuou Tentando fazer massagem Uma voz Falava para ela Que não era para parar E ela continuou E nisso começou O monitor a voltar A funcionar Então o coração começou A bombear novamente E foi Cada dia Ele Sabe Se recuperando Até que o dia Que o doutor me chamou Falei assim Lourdes Na zona alta Da UTI Para o teu amigo O doutor falou Que ele não ia lembrar De mais nada E que ele só ia ficar Em casa me injetando Na realidade Eu estava ali Mas ele não lembrava Que eu era esposa Não lembrava Que tinha filha Não lembrava Que era casado Não lembrava De nada Tinha que ensinar O Marco A andar de novo Trocar Dar banho Ele ficou totalmente Independente De mim Eu fui recuperando Aos poucos E tal E o trabalho De Deus Também Que foi fantástico Agora ele lembra Que eu sou a esposa Que ele tem a filha Desde o dia Da auto hospitalar 11 de junho De 2020 Até hoje A glicemia De Marco Está normalizada Ele não tem Sequela Nenhuma 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 Jesus Trouxe ele Novamente Para estar Junto com a gente Pregando a palavra Dele Levando a palavra A todos Como ele sempre Fazia Eu glorifico O nome do Senhor Jesus Todos os dias Foi um exemplo Assim Para outras pessoas Para a equipe Da enfermagem Que não acreditava Que ele iria sair Dali vivo Pelo quadro Que ele estava ali Realmente Foi um milagre De Deus Hoje Meu dia É maravilhoso Eu posso Estou aqui na sede Ajudando o pastor Fernando Venho cedo Ajudar aqui Nas gravações E tal Passo a manhã Inteira aqui Até a tarde Fazendo as atividades Normais Graças a Deus Voltou tudo Memória Foi passo a passo Mas Deus Restaurou Completamente Hoje A coisa A esposa Segurou Fernando Orou Eu E Deus A abençoou É bom a gente Ser uma família Que Família Em comunhão Porque as vezes A pessoa não quer Ter comunhão A gente não conhece A pessoa Esquiva As vezes a gente Olha para uma pessoa Sem querer Fala uma coisa Por Deus Revela E a pessoa Salva Quantas coisas Aconteceu isso Vamos agora Ver as missões Como é que andam As missões Maestro Recebemos nosso Primeiro testemunho Do Malawi Um país localizado Na África Ocidental Que possui Uma imensa costa No lago Malawi Este imenso local Faz parte Do conjunto Dos grandes lagos Africanos E é considerado O sexto lago Mais profundo Do mundo Com cerca De 700 metros De profundidade O lago Malawi Possui em suas águas Uma variedade De 500 a mil Espécies de peixes E é desta Bela nação Que veremos O testemunho Agora Olá Doutor Soares A paz Eu me chamo Daniel E sou do Malawi Eu estava em uma situação Difícil E não conseguia Arranjar emprego Então comecei a orar Com o senhor E pedi orações Na sua página também E graças a Deus Logo eu consegui Um emprego Como produtor De conteúdo Numa estação De rádio local Muito obrigado Doutor Soares E continue orando Por mim É com alegria Que vemos diante Dos nossos olhos Esta obra Crescer Oramos para que Deus Abençoe a vida Dos patrocinadores Que nos ajudam Com estas missões Eu sou patrocinadora Mais ou menos Oito anos Sempre eu assistia Programa Muitos anos Eu acordava Madrugada Para não perder Mas eu disse Com aquela certeza Irmã Que eu ia ter Algo Depois do patrocínio E Jesus tem me dado Um monte Um monte Um monte Jesus abençoa A vida Do meu filho Ele hoje É lá em Belém Empresário E é quem me ajuda De tudo Porque meu esposo faleceu Eu não tenho pensão Dele nenhuma E hoje Nunca faltou Nenhum real Toda vez que eu Procuro dinheiro Na minha bolsa Eu encontro E foi aquele propósito Que eu fiz com Jesus Que eu pedi Para ele Que se ele me desse Eu jamais faltaria De ser ofertante Viver segundo A vontade de Deus É o nosso prazer Pois sabemos Que assim Tudo prospera Olha Se Deus tem chamado você Você está no amor dEle Não sai do amor dEle não Ele diz até a quantia Mas sabe por que Ele diz a quantia Porque ele colocou Essa quantia Na sua mão Para você ajudar a igreja Ao invés de comer Plante a semente Ela vai frutificar Ela vai Vai fazer a sua justiça Ser atendida Toda vez que você orar E como é que eu sei Quanto Você fica sabendo Você sente no coração Eu vou dar tanto Por mês Aí pronto É livre você Eu vou pedir As irmãs Para dar esse papel Só quero que você Preencha o branco Para que eu possa Orar por você Pedindo a bênção E aqui você Põe seu pedido De oração maior Para que nós Possamos apresentar Diante do Senhor Deus Em nome de Jesus E nessa cartela Aqui tem os bancos Você pode depositar A conta direitinho Para não errar E eu que estou em casa Como é que eu faço Olha quinta-feira Agora nós temos Que pagar a televisão E nós vamos pagar Então se você puder Ajudar até quinta-feira Eu agradeço Sei que ainda não fez Depósito esse mês Se todo mundo Fizer um depósito Nós vamos conseguir E eu tenho certeza Que vamos Como é que eu faço Missionário Esse QR Code Explica tudo Você pega o seu celular Põe no modo foto Enquadre para tirar uma foto Não tire a foto Vai para a sua Olho amarelo Você bate E vem a informação Como se ajuda Pelo cartão de crédito Como se ajuda Através Da transferência Da sua conta Para a nossa conta Está todas as contas ali São cinco bancos Credenciados Banco do Brasil Bradesco Itaú Santander E Caixa Econômica Aí você escreve Num papel Se você quer Ir no banco E depositar Você põe o nome do banco O número da nossa agência E o número da nossa conta Vai lá e deposita Ou então na lotérica Vai e diga para o Caixa Eu quero fazer um depósito Doação Para a Igreja Internacional Da Graça de Deus Aí você fala o convênio Para não cair na conta De outra pessoa O convênio é 30, 91, 20, 65 30, 91, 20, 65 Você depositou Lá na lotérica A mesma hora Já cai na caixa Com o nome da nossa conta Eles têm um convênio Por isso O convênio Nosso é esse aí Ou então Você pode também Fazer um Pix Esse aqui é o QR Code Do Pix Que vai mudar agora Para você poder fazer Em nome de Cristo Enquanto eles vão fazendo Ô maestro Primeira pergunta Por favor Missionário Toda pessoa pode receber O dom de interpretação De línguas O dom de línguas Primeiro vem como sinal Quando a pessoa é batizada No Espírito Santo Se ela pedir Deus pode deixar Esse dom com ela Para sempre Quando ela estiver orando Ela também falar Nos mistérios Para se construir na fé Sem mais oito dons Também são importantes Segunda pergunta Missionário Jesus deixou alguma instrução Para lidarmos com dívidas? Deixou Está lá em Romanos 13, 8 Vamos ver lá Você que está aí Pendurado no cartão Coitado de você Está entregando Seu salário para o banco O júri é pior Do que júri de agiota É verdade Você está gastando dinheiro Só que eles são oficiais Aí você tem que pagar Agora Aqui em Romanos 13, 8 Ele fala o seguinte A ninguém devais coisa alguma Acabou Não pode dever A não ser o amor Com que vos ameis uns aos outros Porque quem ama aos outros Cumpriu a lei Acabou A vitória é sua Em nome de Jesus Vamos agora Abrir o coração Missionário Minha saúde Constantemente é abalada Já passei por várias cirurgias E não fico livre Das enfermidades Não aguento mais Tanto sofrimento Por isso Peço ajuda Para sair dessa condição Preciso glorificar O nome de Jesus Com a minha saúde perfeita Por favor O que devo fazer? Irmã Eu conheço muitos versículos Mas eu não posso falar Faça isso Porque Deus é que vai falar Com você Então você pega a Bíblia Nos Evangelhos Leia Ou nos Salmos Vai lendo Uma palavra Vai saltar Os seus olhos Agarra essa palavra E olha Creia que Deus Vai dar vitória Para você É tão fácil Só isso tem que fazer Vamos agora A testemunha Da nossa TV Eu decidi colocar a nossa TV Para abençoar a minha família A minha casa E não está assistindo Muitas coisas do mundo Que não tem nada para levar Não tem nada de bom Eu me senti assim Feliz de colocar ela Porque é um refrigero Aí vou Ligo a nossa TV Aí tem o Pastor Jaime Tem o Canal da Bíblia Tem o Show da Fé Aí eu fico assistindo E eu me sinto bem Graças a Deus É só coisas boas Só Bença de Jesus Só tenho que agradecer Porque quem não tiver A nossa TV Bota na sua casa Porque é bença É bença do Senhor A nossa TV tem 60 canais Para quem não sabe É um sistema de televisão Não é um aparelho Que está na sua casa Tem aparelhagem Mas é no seu televisor Que ela vai aparecer E onze são evangelhos São os melhores canais Do mundo E não tem outra igreja No mundo Que fez isso Para o povo dela Se você ainda Não tem um papel Pega E se você quiser Mais informações É só ligar para nós Quem está em casa Liga agora 0800 201-40-00 Ou destaque aqui embaixo E coloca Seu primeiro nome Seu telefone Melhor hora de ligar Nós vamos ligar Depois que colocar Nossa TV Você vai ver Quem tem criança em casa Quem tem adolescente Quem o casamento Não vai bem Está precisando Precisando de ouvir Deus O canal da Bíblia É 24 horas Não tem comercial É só a Bíblia Sendo lida Para você Uma pessoa Que é o Alexandre Jaqueto Que faz o Jornal das 10 Ele lê com aquela voz calma Dele explicativa E você vai entender A palavra de Deus Agora vamos ficar de pé Que nós vamos orar Lembrando ao pessoal agora Lá de Brasília Que eu vou estar com vocês Nesse domingo dia 3 Exatamente às 5 horas da tarde Ali na subida do hotel JK O endereço está passando aí Vocês podem anotar E vai ser Mas não chegue atrasado E não saia antes da hora Para receber toda a bênção de Deus E vou estar também No dia 8 Que é na outra sexta-feira Em Campinas 9 e meia da manhã Na Avenida dos Expedicionários 80 Perto da antiga ferroviária E em Jundiaí Às 2 da tarde Ranjal Pestana 222 Curve a cabeça Feche os olhos E esse final de semana Vai ser bom aqui pessoal É o primeiro final de semana Do mês de novembro E nós vamos fazer reuniões especiais Muito ensinamento Pai Voltamos à tua presença Ficamos felizes Pelos 66 Que deram testemunho Há mais pessoas Ó Deus Que não deram testemunho Mas poderão dar agora E pelos que estão em casa Pelo país aqui Ou nas 19 línguas Que estamos Ó Deus Traduzindo o programa Agora pai Nós vamos usar Eu e o pastor Jaime O teu poder Para desfazer Todo o mal Que está nessas pessoas Como ministro Da palavra de Deus Eu paraliso Toda a obra Do inimigo Na sua vida Você vai ser Abençoado agora Eu e o pastor Jaime Vamos orar agora Estamos orando E vamos mandar Esse mal embora Deus Diante do Senhor Agora Nós repreendemos Todo o sofrimento Nós repreendemos Toda a doença Toda a perturbação Todo o sofrimento E eu digo Mal Você vai bater E retirada Você vai sair Agora Começa orando Agora E vai ter que sair Em nome de Jesus Em nome de Jesus Não pode ficar Não pode permanecer Porque o poder Está no nome de Jesus Vamos praticar Os mandamentos Vamos praticar Aquilo que ouvimos A minha fé Está unida Com a sua fé E o poder de Deus Passa agora E o poder de Deus Toca agora Eu levanto a minha voz E eu exijo O mal saia Eu falo agora Neoplasia maligna Esse câncer de pele Que apareceu Nesse homem Esse câncer de pele Que assustou Toda a família Eu digo Saia agora Nós repreendemos No poder Que há no nome de Jesus Na autoridade Que há no nome de Jesus Eu digo agora Enxaqueca Vai embora Cefaleia Vai embora É uma pressão No crânio É uma dor Na cabeça É uma dor Na nuca Nós mandamos Nós exigimos Saia Vai embora Não pode continuar Agora surdez Barulho no ouvido Purgação do ouvido Embaçamento das vistas Escuradão das vistas Embaralhamento das vistas Vai saindo Vai saindo Vai saindo Não pode ficar O mal na garganta Agora esse nódulo Que apareceu Eu digo na tireoide O sistema hormonal Que está abalado Vai embora A doença Vai saindo Do aparelho digestivo Vai saindo Do aparelho reprodutor Vai saindo Do sistema linfático Agora em nome De Jesus Cristo Toda doença Auto imune Essa pessoa Que se apavorou Entrou em pânico O diagnóstico De esclerose múltipla Eu digo Sai Vem Vem Que o nome De Jesus Tem poder Para dizer Alcança Ter câncer Sai A metástase Do câncer Senhora Isso não é Nenhum truque Não, não Isso é poder De Deus Passando Não é nenhuma Enganação É o nome De Jesus Eu digo A metástase Do câncer Que vai embora Seja um ponto Dois pontos Três pontos Quatro pontos Quantos forem Saia Em nome de Jesus E atenção Atenção Pastores e obreiros Eu falo Para a pessoa Que tem depressão Tem crise de ansiedade Tem crise de pânico O mal Vai embora Sai desta pessoa Desapareça agora Estamos mandando Estamos exigindo Estamos ordenando No poder Que há no nome De Jesus Na autoridade Do nome de Jesus Nós mandamos agora Vai embora Sai Essa dor no ombro Essa lesão no tendão Essa inflamação Do tendão Essa osteoporose Essa tendinite Essa bursite Sai agora Inflamação Aí nas mãos Ou essa artrose Desapareça Essa dor no cotovelo Está tremendo Essa dor na cervical Nas vértebras Na lombar Hérnia de disco Inflamação Do ciático Vai embora Bigo de papagaio Desapareça O poder está No nome de Jesus A autoridade Está no nome de Jesus Nós mandamos Nós exigimos Que todo mal Vai embora Esse inchaço No joelho Esse mal Que acabou Com a cartilagem Vai desaparecendo Esse mal Que acabou Com o líquido Essa inflamação Na panturrilha Essa infecção No tornozelo A inflamação No calcanhar Na planta dos pés Sequela do acidente Sequela do tombo Sequela da trombose É uma coisa Até mandada Por uma obra É uma obra de bruxaria É uma obra de bruxaria É uma coisa Mandada por uma obra De magia negra Sai 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 Em nome de Jesus Levante as mãos Jesus Cristo Nos dá saúde Ele levou sobre si As nossas doenças Ele levou sobre si As nossas dores Pelas suas pisaduras Chagas Feridas Nós fomos sarados Senhor Mostra-te para eles Revela-te Senhor Com os dons de curar O dom da fé Da operação De maravilhas Conceda Meu Deus A palavra do conhecimento Todos digam Amém Glória a Deus Jesus é bom Nosso Deus é bom Em todo o tempo Verifica agora aí Olha O braço Não estava levantando Rompeu o tendão Inflamação do tendão Levanta esse braço Em nome de Jesus Deus acabou de operar agora Mas levanta Cadê o braço Cadê você que levantando O braço aí Vai lá Ó Você tem gatilho O que é gatilho? Você fecha a mão Um dedo Os outros Não fica parado aí Mexa ele agora Em nome de Jesus Vai lá Quem estava com a dor Tremendo no cotovelo Saiu Dor na coluna Inflamação do ciático Vai lá Vai lá em nome de Jesus Dor no quadril Agora em nome de Jesus Você está andando Com dificuldade Vai para o corredor E comece a andar Em nome de Jesus Estamos aqui Em nome dele Quem pode dizer Pastor Saiu Então eu levantei o braço Mexi o braço Mexi a perna Estava com dor na perna Saiu Levante a mão De quem saiu agora Pastor Jaime Eu tinha o tendão rompido Eu não estava conseguindo Fazer isso aqui Quanto tempo? Ai já faz muitos anos Mas na academia Eu acho que eu Machuquei o braço E eu não estava conseguindo Fazer isso Agora vai poder fazer Agora eu estou fazendo Vai poder colocar as duas Sim E subir lá Glória a Deus Amorzinho Tem coisa grande aí Você está com a bengala Receba a cura Em nome de Jesus Agora Deixa eu só lembrar Quarta-feira Última quarta-feira do mês Eu faço jejum aqui O dia todo Você quer mudar a sua história A história da sua família Vem que eu vou combater A Bíblia diz que A casta do demônio Só sai com oração em jejum Eu estou com a equipe Em jejum aqui Vem É seis da manhã Nove e meio dia Continuamos em especial Duas, cinco, sete e meia da noite E ainda vou fazer Batir nas águas Vem para lutar Para mudar a sua história E atenção Atenção Butantã No dia cinco Vamos inaugurar nove igrejas Já está funcionando O pessoal já está atendendo Até três meses Estão fazendo algumas coisas Já estão atendendo Vital Brasil 550 Tem loja mel Tem la coxa É bem fácil É no centro do bairro lá Vai ser bonito lá Está bom Deus operar E lembrando que No dia 31 Aliás Eu estou fazendo Campanha de Franca Mas já estou voltando Porque estamos Na terça-feira Eu vou estar lá Na nossa igreja Da graça Lá do Lausanne Paulista Na Francisco Ranieri Às nove horas da manhã Terça-feira dia 29 E à noite Eu já vou estar Na igreja do Sapopemba Avenida Sapopemba 8.090 Quarta-feira Plantão aqui na sede Especial Na quinta-feira Fica a nossa equipe De plantão aqui Eu vou estar Na Vila Galvão Na 3 de maio 448 Eu vou estar lá Abençoando o pessoal Numa noite De muito poder Na Vila Galvão Amarelo lá atrás Paz, igreja Joelho, pastor O que que tem? Estava doendo a semana inteira Como é que você estava andando? Não, andando estava normal Era só a dor A dor E agora você mexeu Não sentiu mais Não, graças a Deus Glória a Deus Então vamos lá Vamos aplaudir o seu Jesus Vai pegar já Daqui a pouco Bem forte pra Jesus Vamos lá O longo tempo Beirando o poço Ele esperou Os dias passavam E sua hora Não chegava Confiante Confessava Nessas águas Vou me curar Nada o abalava Nada o abalava Nem deixava Sua fé Desanimar Mesmo vendo Outros Tomando O seu lugar Ele afirmava O anjo vai voltar Para ajudar as águas E se eu for o primeiro a chegar Com certeza eu vou conseguir Pois assim minha fé Que curado eu serei No tanque de perversa ouve cura No tanque de perversa ouve-me lá Vai levanta, toma tua caminhão Eu sou Jesus No tanque de perversa Nessas águas Que Jesus quer te abençoar Vai levanta, toma tua caminhão Aqui estou pra se curar Eu sou Jesus O grande Jerusalém Aí sim, ó Guardando os mandamentos Vivendo Creia, tem mais coisas Mesmo vendo outros Tomando O seu lugar Ele afirmava O anjo vai voltar Para ajudar as águas Se eu for o primeiro a chegar Com certeza eu vou conseguir Pois assim minha fé Que curado eu serei No tanque de perversa ouve-me lá No tanque de perversa ouve-me lá Vai levanta, toma tua caminhão Eu sou Jesus No tanque de perversa Nessas águas Que Jesus quer te abençoar Vai levanta, toma tua caminhão No tanque de perversa ouve-me lá O tanque de perversa ouve-me lá O tanque de perversa ouve-me lá Que Jesus quer te abençoar Vai levantar toda a tua caminhão Aqui eu sou pra se curar Eu sou Jesus O que é meu amor Aleluia! Meus amigos, vamos fazer essa abertura agora ouvindo a palavra de Deus e Deus tem palavra boa pra dar pra nós isso está no Salmo 59 eu vou abrir aqui agora o versículo 7 59, já estou chegando lá mais um pouquinho eu cheguei até passei então vamos pegar aqui agora 57, glória a Deus, chegamos o versículo 7 sabe o que está escrito? é o seguinte e eis que eles dão um grito com as suas bocas espadas que estão nos seus lados porque dizem ele quem ouve desesperados, aflitos, oprimidos dos ímpios clamam, ameaçando às vezes pedindo ajuda às vezes amaldiçoando todo mundo eles precisam parar e ouvir a palavra de Deus se você está rotulado como ímpio corre pra Jesus ele vai mudar a sua vida e você nunca mais vai ter coisa semelhante pra falar tá bom? vamos agora fazer oração pega o copo d'água peça de roupa, alimento, qualquer coisa e oremos pai chegamos diante de ti agora para vencer as provações pra mandar todo o mal embora e exigir que saia e vai sair em teu santo nome eu digo esse mal que está nessa pessoa você tem que ir embora agora você tem de sair e não voltar mais é uma ordem em nome de Jesus agora você levanta a mão e diz obrigado Jesus a vitória é minha e você pôs a água a peça de roupa e o alimento eles estão ungidos em nome de Jesus pode utilizar deles com fé tudo que não é de fé é pecador até se o pregador der uma ordem mas dar de boca pra fora não adiantou nada ele quando usa autoridade com fé o senhor Deus cumpre a palavra dele deixa eu falar com você porque nesse final de semana nós já vamos fazer a preparação pra santa ceia de novembro o mês está correndo rápido mas novembro nós vamos ter aquela santa ceia que você jamais vai esquecer nós estamos em pleno é a última santa ceia da primavera porque é do meio da primavera desculpa-me a outra vai ser é no verão então nós vamos fazer essa aqui na avenida São João 791 no sábado é nove, quatorze e dezoito nesse sábado agora e depois vamos fazer também no domingo sete e nove e onze comigo com o pastor Jaime quatorze e seis e dezoito horas e com santa ceia aí tem vinte horas também deixa eu falar com você agora sobre o patrocínio você está vendo aí que nós estamos chegando já no dia trinta e um e dia trinta e um nós temos que pagar a televisão se você puder já ajudar nós vamos guardar porque no dia da televisão temos caixa para pagar em nome do senhor Jesus e você me pergunta como é que eu faço missionário para poder ajudar eu não sou patrocinador ainda esse QR Code explica tudo agora você pode pegar o seu celular tirar, colocar para tirar uma foto dele enquadre, mas não tire a foto vai passar um amarelo você bate em toda a informação como se ajuda pelo cartão de crédito nos bancos credenciados que são cinco caixa econômica Banco do Brasil Santander, Itaú e Bradesco e você poderá também fazer a transferência direta ou vai lá pessoalmente ou faz a transferência da sua conta para a conta da igreja dá toda a informação aí ao mesmo tempo eu quero chamar a atenção que você pode ir na lotérica e dizer para o caixa da lotérica eu quero fazer um depósito doação para a igreja internacional da graça de Deus e falo o nome do convênio que é 30 91 20 65 30 91 20 65 também você pode fazer um Pix esse QR Code aqui é o do Pix aí você vai fazer em nome de Jesus e é só a mesma coisa você pega ele aqui no seu celular mas com a câmera aberta para filmar no caso aí você olhou ali aí o que vai acontecer? vai aparecer o amarelo você bate e abre toda a informação em nome do Senhor Jesus amigo, olha que promessa por isso João 11 versículo 4 e Jesus ouvindo isso que ele estava enfermo aquele que ele amava as irmãs mandaram um recado para ele ele diz essa enfermidade não é para a morte mas para a glória de Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por ela então você nunca aceite mesmo que você sinta em Deus que essa enfermidade é para a morte você ora assim sinta no coração não é então vamos combater e se for Deus aliviar essa 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 enfermidade ao que você chegar a achar por bem pode recolher porque é uma pessoa de Deus que você está recolhendo assim eu espero que aconteça comigo que aconteça com você que Deus nos recolha para ir para o céu com ele grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres continue sendo abençoado por esta programação acesse youtube.com barra missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia basta depositar em nossa conta a quantia de R$ 50 e não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado o depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco agência 3378 dígito 2 conta corrente 29315 traço 6 envia o recibo para a caixa postal 1815 CEP 20010 traço 974 Rio de Janeiro ao enviar verifique se o seu endereço está correto Aplausos Aplausos